Minha também? Use outra saída. Som de passos. Quem é você? Eu sei que está aí. Cemento magado. Bom, muito bom. Você estava melhor soprando fumaça, Batman, viu, eu acho que eu sou o que vocês chamam, um caso perdido. Que pena que tenha um teto tão alto, não é, Batman? Com todo este terrível eco, fica difícil me localizar, não é? Principalmente quando você nem me vê. Estou bem perto de você. Eu te vejo depois, Batman. Que pena que não pode dizer o mesmo. Mua, 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 Mua! Com uma vida melhor em outro lugar, não é? Onde o seu querido paizinho não possa encontrá-la. Foi isso que ela quis dizer. Não se preocupe. Ela nunca vai tirá-la de mim. Eu não vou permitir. Está me ouvindo? Eu não vou permitir. Escola. Até logo, querida. Tenha um bom dia. Fechada. Fechada. Eu volto em uma hora. Meu bem. Há quanto tempo? Não o bastante. Falaram da condicional para você? Estou vivendo em Gothen agora. Não me importa o que faça aqui, desde que não faça menos de cem metros de mim. A ordem do juiz? Eu não preciso mais disso, Ellen. Quando ainda era um vagabundo, fazia sentido. Como assim quando era? Vamos, meu bem. Olhe para mim. O que é? Que. A parte da pasta do pêcho. Eựa. Que trata.